Uma tartaruga de couro, também conhecida como tartaruga gigante, foi encontrada morta na praia de Perequê, em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. O animal pesava 225 quilos, tinha 1,90m de comprimento e estava encalhado na faixa de areia. De acordo com a lista do Ministério do Meio Ambiente, a espécie é considerada criticamente em perigo para a extinção. De acordo com o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, não foram observadas marcas externas aparentes. Exames das vísceras foram realizados. Apesar de prejudicado pelo estágio avançado de decomposição, foi possível identificar fragmentos indicando que o animal estava se alimentando. As tartarugas de couro só se aproximam das praias na fase de desova, em época reprodutiva. No Brasil, os principais ninhos estão localizados no litoral norte do Espírito Santo.